Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do zagueiro do Fluminense, Nino, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, rendendo mais conteúdo de pé de 2020 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.